Leão, tudo bem com você, Leão? Essa é a sua energia diária, vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando o universo. Na parte do trabalho, eu vejo que tá bem, mas eu não sei se você recém entrou aí nesse emprego, eu vejo uma certa... Não tem muita habilidade com o que você faz, não é? Talvez você esteja aí aprendendo ainda o ofício e isso traz um pouco de segurança pra você, não é, Leão? Não tenha medo, né? Você é capaz, todos nós somos capazes e mostra por que você está aí nesse emprego. Muitas vezes você escuta muito o que as outras pessoas falam, não é? E, sim, quando a gente tá aprendendo, tem que escutar quem tá te ensinando, é lógico. Mas, sempre tem aquele outro terceiro ali que coloca o dedão no meio, né? Vem dar um pitaco ali no meio do trabalho, né? Ah, se eu fosse você fazer assim, que era mais rápido. Ah, se você fizer assim, não sei o quê. Não dê atenção pra essas pessoas, tá? É, às vezes, muitos querem, é só atrapalhar. E você já fica nervoso e ansioso aí, né? Por estar começando, aprendendo o ofício. E essas pessoas, quanto mais falar, mais vai deixar você nervoso e você não vai conseguir executar o seu trabalho de forma perfeita, não é? Então, bora lá. Não dá tanto ouvido, assim, pras pessoas. Escuta só a pessoa ali que está encarregada de te ensinar, certo? Fora isso, tirando essa parte, eu vejo você bem dentro do emprego, tá? Ter uma aliada aí dentro da área do trabalho que te ajuda muito. Que sim, está aí ensinando, né? O ofício pra você ensina bem, te fala bem sobre o trabalho, te explica bem, é paciente, não é? Na parte da família, eu vejo que vem aqui, vejo alegria. Muita alegria, espontaneidade, né? Vejo energia de gravidez, sim, dentro da família. Vejo bons sentimentos, né? E eu vejo um presente chegando no seu lar, não é? Pode ser um presente aí de Deus, né? Do universo. Quem sabe que não seja, né? Presenteando vocês aí com uma gravidez, sim. Pode ser, e por que não? Mas pode ser outra coisa também, é pra família toda, não é só pra uma pessoa da família. Eu acredito, acredito não, está aqui, né? Essa coisa que vai chegar, um presente, é pra família toda. E vai deixar muito feliz a família toda, sim. A única parte que não está muito boa aqui é na parte amorosa, não é, Leão? Eu vejo você muito olhando aqui pro passado. E esse passado é alguém que partiu, que se foi, né? Que foi embora aí da sua vida. E acredito que você ainda sente alguma coisa ainda por essa pessoa. E te traz muita tristeza dentro do seu coração, né? Toda vez que você pensa nessa pessoa. Mas essa pessoa já foi, Leão. Então, bora deixar o passado no passado, o vivo, o hoje, o agora, né? Ficar aí por muito tempo se desesperando, pensando nessa pessoa, né? Você tem medo aí de curar e seguir em frente. Que que é isso, Leão? Bora se curar. Se curar e siga em frente, né? Não pode estacionar aí, porque simplesmente uma pessoa foi-se embora aí da sua vida. A vida não acaba por aí. Bora lá? Recomeçar, sim, na parte amorosa. Saia mais, né? Procure estar saindo mais aí com seus amigos. Pra fazer novas amizades. Quem sabe nessa saída você encontra uma pessoa especial aí. E não venha ser um novo amor, né? Que vem entrando aí na sua vida. Bora lá pras suas precauções do dia. Cuidado com a sua mão. Cuidado. Eu vejo você bebendo demais, né? E depois ficando muito triste e chorando. Talvez seja por causa dessa lamentação aí do seu passado, né? Se você tem filhos, crianças pequenas, né? Dentro do seu lar, próximo a você. Pode ser filhos, pode ser sobrinhos, pode ser netos. Ter um pouco de cuidado com crianças aí nessa quarta-feira. Fique atento, né? Quem está próximo aí do seu filho, sim. Sempre tem um adulto por perto. Porque tem muitas pessoas maldosas, né? Então, bora lá cuidar um pouco mais aí dos seus filhos. Esteja um pouco mais atento. Cuidado com faladorias, fofoca. E cuidado com os seus joelhos. Não sei, você pode estar batendo ou caindo ou fraturando eles. Então, cautela. Bom, essa é a energia que eu tenho pra você pra essa quarta-feira. Gratidão, leão. Tchau. 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 Tchau.